A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, cerca de 20 mil quilômetros quadrados de extensão. 1.916 hectares, cercada pelos rios Javaé e o rio Araguaia. A ilha faz divisa do estado de Tocantins com o estado de Mato Grosso, Pará e Goiás. Ela é composta por terra indígena, Parque Nacional do Araguaia. Deste modo, a Ilha do Bananal é considerada pela Constituição Federal como terra da União, sendo o maior complexo de reserva existente no estado de Tocantins. Há muito tempo existe um traçado da BR-242, mais conhecida como a Transbananal, mas só tem um traçado. Então o governo do estado de Tocantins resolveu fazer a rodovia estadual paralela à BR-TO-500. O projeto para a interligação a Mato Grosso e a Tocantins pela rodovia Transbananal aguarda ainda pela conclusão de trâmite junto ao IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI e Ministério Público Federal. O trecho de pavimentação de 90 quilômetros é a construção de uma ponte de aproximadamente de mil metros de extensão sobre o rio Araguaia, que será executada pela modalidade de parceria pública-privada, onde inclusive já estão definidas as empresas financiadoras. Ao longo da rodovia será instalado seis pequenas pontes, o que totalizará 1.500 metros de área construída. O percurso também contará com muretas de concreto e tela de proteção para evitar acesso de animais à rodovia. Já o governo de Mato Grosso assume o compromisso de fortalecer a malha viária ligada ao norte-araguaia, fomentando o escoamento da produção não apenas regional, mas também nacional, otimizando a travessia leste-oeste, interligando a BR-163, a BR-158 e a TO-500. No dia 11 de outubro, autoridades de Tocantins vão se encontrar com a comitiva de Mato Grosso, em São Félix do Araguaia, onde participará várias lideranças. Já no dia 12, irão percorrer o trecho da Transbananal, da TO-500, até a cidade formosa do Araguaia. A nossa equipe falou com o prefeito Baú por telefone. No dia 11, vai ter um rali, onde virá autoridades dos Tocantins, prefeitos, geriatores, deputados, inclusive o senador do Centinho. Eles vêm de caminhonete, lá do Rio Jabaé, de Pormôs, atravessando o braço da ilha, chegando aqui até as margens do Araguaia, pelo lado da ilha. Ali eles vão mechar os carros e atravessar aqui pelo lado de cá, onde nós iremos recepcionarem essa comitiva, onde haverá as nossas palestras, discursos e tudo. E esse pessoal também vem para conversar com todas as lideranças indígenas da ilha do Carajá, do Araguaia, Jabaé, onde vão expor a importância da TO-500 para os índios e para toda essa população da região, que a TO-500 interliga a BR-242. Então, altera radicalmente a nossa logística. Então, isso seria no dia 11. Eles terminam isso aqui no dia 12. Nós queremos acompanhá-los, essa equipe, de volta. E eles vão nos receber na imponência do Araguaia, onde estará o governador Sequeira Campos, os senadores. E o governador Sequeira Campos convidou também o governador Silvão Barbosa. Parece que já está garantida a presença dele. Nós vamos confirmar isso. E nós vamos convidar todas as lideranças políticas da região, o prefeito, através do prefeito Gássua, a presença da AMNA, com todos os componentes dos prefeitos municípios da AMNA. E nós iremos também fazer essa travessia de carro até a ida do Guaranau, até por Mouros. Lá no dia 12, no dia 13, haverá um jantar, uma recepção, palestras, discursos. E no dia 13, nós voltaremos desfazendo, encerrando essa programação. Música 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 Música